Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu vim falar de um perfume muito gostoso, que é recorde de vendas no mundo. É uma coisa assim, sabe, que você pensa, nossa, como pode um perfume ser tão perfeito? Elegante, ao mesmo tempo jovial, ao mesmo tempo coringa. E foi um acerto tão grande, né? Ele tem uma história em volta dele. Assim que eu não vou entrar aqui pra o vídeo não ficar tão comprido. E que é claro que é o Coco, uma Demoselle de Chanel. E ele é, com certeza, um dos perfumes que tem mais cópias no mundo. Todo mundo quer esse cheirinho pra ter, pra chamar de seu. Só que é um perfume caro. É um perfume caro, é um perfume que não alcança de muita gente. Pro brasileiro, menos ainda, porque o dólar tá tão alto, né, gente? E esse perfume vem de fora, assim, com um preço inacessível pra muita, pra uma parcela muito grande da população. É um perfume muito elegante mesmo. Então, as casas de contratipo, né, tem se desdobrado aí pra fazer perfumes contratipos parecidos, o mais parecido possível. Nunca vai ser igual, nunca vai ser, porque é muito difícil fazer um perfume contratipo de Chanel, gente. De qualquer um deles. É muito difícil, muito complicado. Tem coisas, assim, de patentes, sabe aquelas coisas burocráticas, e que fica inacessível mesmo, se você quiser manter um preço de contratipo. E pensando nessas pessoas que amam este cheiro, que querem este cheiro, tem o seu Chanel, mas querem economizar. Tiveram, não conseguem comprar de novo, nunca tiveram, conheceram e se apaixonaram, e querem ter, né? Eu tenho aqui um que dá, olha, dá pra gente usar com muita alegria, que é o da Valentino Viegas, o Mademoiselle. Ó, tá aqui. Muito gostoso esse perfume. Esse perfume, ele tem uma saída dele, gente, eu vou colocar aqui, lógico, que eu já... O ventinho bateu, veio aqui em mim, ó. Veio até na boca. Nossa! Mas tudo bem, não tem problema. A Valentino Viegas tem qualidade. Então, vamos ver, né? O que que eu ia falar? Ah, é, já apliquei várias vezes, já fiz teste. O que que eu posso dizer? Ele tem uma saída verde, muito gostosa, não é exagerada, e pra quem não gosta de perfumes verdes, não se assuste. É uma coisa, assim, um vento verde que aparece, junto com as flores, junto com a tangerina, junto com aquela parte cítrica, que depois ele vai tomando corpo, ele vai ficando cremoso, né? Vai pegando toda aquela elegância, é um perfume, um contratipo muito, muito bom, muito bom. Ele lembra muito o EDP, o Eau de Parfum, mas ele tem a saída dele, gente, luminosa e alegre, como o Eau de Toilette. Ele tem aquela capacidade que o Eau de Toilette tem e o Eau de Parfum não tem, de tomar, assim, o ambiente na saída. Depois ele vai ficando mais rente, né? Ele vai ficando, como o próprio Chanel fica na minha pele, mais rente ao corpo, mais rente. Ele não era na minha pele quando eu tive, o EDP eu tive, gente. Ele não era um perfume de grande, de exalar muito, de ser uma difusão muito grande. Lógico que a gente sente, bate um ventinho, você sente, você tá sentado, você sente, quem tá perto de você vai sentir a elegância dele. Aí veio a elegância, ele não é que ele chega chegando, mas se você chega num lugar, que já existem pessoas ali, você abre a porta e vem aquele ventinho, elas vão sentir esse cheiro, mas esse cheiro vai te acompanhar depois. Depois ele vai invadir, todo mundo vai olhar, mas ele vai te acompanhar e vai ficar com você. Quem estiver perto de você vai sentir, você vai sentir o tempo todo. Tem uma duração muito boa, a fixação dele na pele é boa. Também vai depender da pele, né, gente? Na minha pele ele fixou bastante, mas não é, repito, aquela difusão de fragrância que o próprio Chanel na minha pele não é. Então, ele tá bem assim, páreo a páreo, em termos de desenvolvimento, tá páreo a páreo com o original. Bem assim, sabe? É assim, gente, não tem nada que destaque muito, que vá muito além ou muito aquém, não. Tá bem ali. Em termos de semelhança, ele é muito parecido, sim, muito parecido. Eu já tive dois contratipos do Coco Mademoiselle, e os dois que eu tive eram, se referiram mais ao EDT, o Eau de Toilette. Esse aqui, ele vem mais pra o EDP, pra o Eau de Parfum. Ele é um pouco mais fechado depois, por isso que eu disse que a saída dele é mais alegre, lembra a do Eau de Toilette, que é vibrante, luminoso. E o Eau de Parfum, ele é mais fechado, um pouco mais intenso. E essa daqui, a secagem dele vai pro Eau de Parfum. Então, quem gosta dos dois, vai gostar desse, porque tem os dois não só. E o desenvolvimento dele é de Eau de Parfum, não é do Eau de Toilette, que ele baque, aquela coisa depois já cai. Não, esse daqui, ele dá aquela coisa, já cai, mas ele vai continuar a alinear depois, no seu desenvolvimento, até, ah, gente, umas sete horas, mais ou menos, oito horas, dependendo do ambiente, dependendo da temperatura, dependendo da pele. Então, é um perfume que a gente consegue recomendar. Muito gostoso, sim, traz toda aquela elegância que a gente busca no Chanel, traz aquela leveza, que muita gente não conseguia encontrar no Coco, né, porque é bem diferente, que muita gente não consegue encontrar no Chanel 5, porque é diferente, então ele traz essa juventude, essa juvelidade, essa leveza, com a elegância de Chanel. Então, tá aqui, gente, olha, muito bom. Bom, se você se interessou por esse ou por outros da Casa Valentino Vegas, o canal tem um cupom de desconto, você escreve lá, CLAUDINHA, tudo maiúsculo, e vai ter 10% de desconto, viu? Em qualquer compra, qualquer um, não precisa ser desse, pode ser desse, de outro, tanto faz. Esse aqui é um frasco de 50ml, mas você pode encontrar de 50 e de 100 lá também, tá bom? O link tá aí embaixo, dá uma olhadinha lá e se inscreve aí no canal, gente. Deixa aí seu comentário, um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo do canal Perfume Nosso de Cada Dia.